de nilson o corpo todinho banhado de óleo de amêndoas puro hidratante hoje eu estou um nojo você quer saber porquê de terça feira dia 12 do 1 de 2021 agora são 13 horas e 5 minutos olha só o que eu acabei de postar nós estamos na gira de algum se construa aquilo que não é e leve uma descarga energética em tu como vai ser não te interessa não interessa a vida vai te mostrar deus não é retardado eu não falei para você que eu tava nojo agora se você entendeu errado o problema é teu como você está gostoso do mesmo corpo todinho banhado de óleo de amêndoas essa bagunça organizada com muito amor beijo beijo cada dia mais bonito um grande abraço de nilson lorenço de morais abraço